Salve galera, tudo beleza? Nigo Haydn aqui trazendo mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje um vídeo um pouco diferente do habitual, não só dicas e gameplays e coisas assim. Aquisição aqui, eu comprei esse controle aqui hoje, o controle é o Power A, controle para Xbox One. Esse aqui não é um controle alternativo pirata, esse controle é licenciado pela Microsoft mesmo. Não é controle chinês, nada. Por isso o preço é um pouco elevado, mas ele tem umas peculiaridades. Eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. O preço que eu achei para ele aqui é um pouco salgado, R$ 384,00. Eu paguei no meu R$ 250,00 pilas. E é um controle bem bacaninha, eu gostei das funcionalidades dele. Vou fazer um teste aqui nele, eu pegando hoje. Aqui no Mercado Livre também, R$ 341,00. O controle tem diversas cores aqui, para quem quiser adquirir. Lembrando que eu não estou ganhando nada para fazer esse vídeo. É só um feedback meu agora que eu peguei, o controle. Peguei o pretinho mesmo aqui. E é isso aí galera, vamos testar aí, acompanha o vídeo aí, sem enrolações, depois da vinheta. E no vídeo de hoje, vou mostrar para vocês aí a aquisição que eu peguei aí hoje. Esse controle aqui da Power A, controle licenciado pela Microsoft, né? E é um modelo mais em conta, né? Para quem não quer pagar aí os quase R$ 500,00 que está custando o controle do Xbox One, né? Essa aqui é uma boa alternativa, um controlinho mais barato, né? Você encontra ele agora aí em julho de 2021, na faixa dos R$ 350,00 pela Amazon ali, pelo Mercado Livre. Eu paguei um pouco mais barato, né? Eu paguei R$ 250,00 nele. Vamos dar uma mostrada nele aí, o que ele vem, como que ele é, as primeiras impressões do console ali. Se ele vale a pena mesmo para mostrar para vocês, né? E é isso aí galera. Bom, galera, já abri aqui para dar uma facilitada, né? Estou gravando com o celular, não tenho tripé, nada aqui. Isso é mais rápido, já abri ele aqui. Negocinho só. Instal o controle. Se tu com a luz ligada, não sei se está muito escuro aí, mas acho que dá para vocês enxergarem. Aqui vem o cabo dele, vem o cabo 3M de 2.40 metros, é um cabo muito longo, caso vocês forem jogar. Lembrando que esse controle é só com cabo, né? Para vocês jogarem, ele não é wireless ali. Aqui vem o manualzinho, bababá. E aqui está o controle, cara. Ele basicamente é o controle do Series, né? Tem o botão Share já aqui para vocês, o botão novo, né? Aqui tem a aba de volumes. Eu vou mostrar para vocês depois no console, para baixar e aumentar o volume por aqui para saber. O D-Pad aqui é um pouco mais duro que o tradicional. O analógico eu achei bem molinho, bem gostosinho de apertar. Aqui na parte de cima, ele é um pouco mais reto que os controles padrões da Xbox, né? Não tem aquela envergadura. Aqui é reto, né? Os gatilhos, para mim, eles fazem um barulho a mais, né? Não é tão silencioso quanto os controles normais. O mais diferencial dele está aqui atrás, os paddles aqui, né? Aqui que eu... Eu que jogo bastante FPS, né? É... Jogava no controle Elite antes. Para mim foi diferencial pegar por causa disso aqui, né? Diferenciar, né? O... Os comandos, colocar alguma coisa aqui atrás. Você pode mapear o que você quiser aqui no controle, né? Tem um grip aqui bacaninha também. Vocês podem ver aqui, né? Um detalhe. Os dois lados aqui. E não tem mais que isso. Vamos testar aí agora. Para você sincronizar aqui, é bem tranquilo. Aqui eu tenho um botão no meio, né? Aqui que eu não esqueci de mostrar esse botão aqui. Sincroniza aqui. Daí você pode mapear qualquer botão ali, né? Vamos lá para o console agora. Aqui então, galera. Um breve resumo aqui. Uns controles que eu tenho aqui, né? Aqui que eu mostrei para vocês o controle Elite meu, que estava baqueado, né? Está baqueado ainda. Isso que eu falei dos Pedals, que eu jogo bastante com eles, né? Foi isso que eu queria trocar, né? Um controle com ele. Esse aqui meu está puxando um pouco para cima aqui o analógico, né? Está dando drift aqui e tal. E aqui em cima também não. O botão de ombro dele está meio zoado. Mas é um controle muito bom, cara. Recomendo. Mas eu só acho que eu uso ele desde 2018. Peço perdão se estiver fazendo barulho aqui. Uns passarinhos estão aqui do lado, né? Aqui um controle padrão, né? Do Ones. Do Xbox Ones. Está zeradinho esse meu aqui. Os controles mais da minha namorada que usa, né? Esse aqui eu não uso tanto porque não tem os Pedals, né? Atrás. Aquela pegada que eu disse aqui em cima, né? Aqui é mais um do lado, né? Vocês podem ver aqui. Comparado ao outro. Coloquei como parâmetro também um controle do Xbox 360, meu, que eu tenho aqui, né? Que eu uso no quarto. Um controle simples também, né? Mas a ergonomia lembra mais o controle do 360 do que do Ones, especificamente. Aqui está o carinha, né? Chegou agora, hein? Deu uma riscada já aqui, né? Vamos testar ele para ver se o desempenho dele é no mínimo aceitável. Aqui está o cabo que eu falei para vocês. Cabo USB normal, né? Mas o tamanho dele é que é o parado ali, né? Dá para você colocar em vários lugares aí, uma parada longe mesmo, se quiser, né? Porque é muito grande o cabo dele, né? Você pode esticar ele até umas horas ali. A entrada dele aqui é um USB padrão mesmo, né? Eu achei que era tipo C, né? Mas é um USB padrãozinho. Está aí mais uma peculiaridade dele. Bom, galera. Já deixei ele conectado aqui, né? O cabo USB enorme dele aqui. E tem umas peculiaridades dele aqui, né? Aqui embaixo eu não mostrei para vocês. Ele não tem aquela entrada para você colocar ali aqueles tecladinhos pequenos. Ou aqueles headsets com duas entradas, né? Que você tinha, por exemplo, aqui nesse controle branco. Tem essa entrada aqui, né? Só tem a P2, né? Nesse controle. Aí você bota o teu headset P2 aqui. Eu tenho o HyperX, eu coloquei ele normal aqui. E aqui... Ai, caramba. E aqui tem uma funcionalidade legal nele. Aqui você pode aumentar e diminuir o volume da pare do seu microfone. Ou você pode mutar por aqui também. É só apertar o botão em cima aqui. Tá mutado, desmutado. Mutado, desmutado. Aperta o botão no meio aqui. Vou criar um grupo. Então, meu grupo já tá criado ali já. Eu posso falar alguma coisa. Posso mutar. Posso fazer o que eu quiser ali. Que é o meu balão acendeu já, né? Eu tô falando. Ó, vou mutar aqui. Beleza. Basicamente isso daí. Não tem muito o que explicar. Você pode também fazer no próprio microfone do headset. Se você quiser ali, mutar por aqui. Mas tem a opção do controle também agora. Então, galera. Eu já abri meu Call of Duty Cold War aqui pra dar um teste no controle. Pra vocês configurarem os paddles é bem simples também. É só você apertar esse botão no meio atrás aqui até a luz piscar. Ó, a luz piscou. Aí você seta algum botão aqui, ó. Ah, eu quero... Eu quero colocar o botão A aqui. Coloca aqui. Daí você vai escolher aqui atrás em qual você quer deixar o A. Vou deixar aqui o A. Vai parando de piscar já. Beleza. Aí você faz a mesma coisa com o B, né? Se você quiser aqui. Vamos colocar uma partidinha personalizada aqui, né? Pra gente testar, né? Os botões ali atrás. Pra ver como se tá precisão, né? Eu coloquei o B nesse aqui e o A no outro. Vai ser difícil mostrar com uma mão, né? Gravando e jogando aqui, mas... Dá um jeito aqui, né? Quando eu carregar o jogo aqui eu volto. Bom, galera. Tudo configurado aqui. Tô aqui numa partida personalizada contra os bots. E aquilo que eu mostrei pra vocês aqui atrás, ó. Eu configurei aqui atrás o botão B. Ela vai se abaixar aqui. É bem de boa pra quem joga FPS e quiser configurar um botão aqui do lado pra... Pra... Pra movimentar. Aqui o A. O A vai pular. E é muito bom, né? Isso daí porque você... Na hora que você tá jogando, você não precisa tirar o dedo da mira, né? Pra apertar o A aqui, né? Aí você já aperta aqui embaixo, né? É uma coisa besta, né? Mas pra quem joga FPS, algum tipo de jogo aí, Fortnite, Warzone, Battlefield... É uma parada que faz muita diferença. Não sei se tá a luminosidade na minha televisão aqui, né? Peço desculpa que eu tô gravando desde isso aqui, né? E é isso aí, cara. Controlinho bacaninha aqui. Depois de algum tempo eu dou um feedback pra vocês como que ele tá, a funcionalidade, se o gatilho começou a puxar, alguma coisa. Mas isso aqui é, grosso modo, isso daí, né? Um teste rápido aqui, né? Do controle pra ver como que ele tá aqui. Mas é bem gostosinho o feeling dele. Como ele não tem bateria, é um controle muito levinho, encaixa bem, é gostosinho na mão de jogar com ele. Só espero que ele dure, né? Ele não é tão barato, né? Como a gente gostaria, né? Mas eu paguei 250 reais. Acredito que vocês vão achar e pôr 350, até 300 reais. Aí fica o critério de vocês pegarem ou não, né? Controle mais focado em FPS ali, né? Esses pedals aqui atrás. Lembrando que você pode configurar qualquer botão. Se quiser configurar o start, o botão de captura, o botão no meio, fica a seu critério. Dei os dois, né? É bem simples pra configurar ali. E é isso aí, galera. É isso aí, então, galera. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, né? Dei uma explicação bem rasa, básica, sobre o controle. É um controle basicamente bacaninha. Quem disse que já pegou um desses, aprovou, né? Alguns poderiam ter problemas, às vezes, em áudio, colocando o headset no controle. Algum tempo depois, o analógico dando drift. Isso aqui eu não vou saber informar pra vocês que eu peguei o controle agora, né? Mas caso o controle dê ruim, pife aí, daqui a um tempo, vou fazer outro vídeo, certamente, né? Porque ninguém quer gastar dinheiro à toa, né? Hoje em dia, né? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários abaixo. Eu vou te responder aí. E é isso aí, galera. Quem quiser uma opção um pouco mais barata, né? Já que os controles originais da Microsoft estão meio caros, né? Hoje em dia, quase R$500, R$450. Se você pagar um pouco mais barato e ter um controle funcional, hoje em dia tá valendo. Nossa, tá muito barulho aqui agora. De tarde é horrível pra gravar vídeo. É isso aí, galera. Espero que tenha ajudado vocês aí. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Se inscreva aí se não for inscrito no canal e deixa um like aí. Só pra não perder a oportunidade de falar, né? É isso aí, galera. Tamo junto. Valeu! Tchau, tchau, tchau.